Música Falando direto aqui do Congresso Internacional de Franchising, vou conversar agora com Juarez Leão, ele é diretor do Departamento de Eventos e Capacitação da BF. Juarez, esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui em São Paulo, já vem sendo planejado há dois anos. Queria que você contasse um pouquinho como foi esse planejamento. Nós identificamos que dentre as diversas iniciativas que nós tínhamos já estruturada na parte de capacitação, de democratização do conhecimento de franchais, ainda seria necessário a estruturação de um Congresso. Então, ao participarmos também dos eventos internacionais, como NRF, como IFA e também a Feira de Alimentação, a gente faz sempre um pós-evento aqui no Brasil. Então, nós, ao visitarmos esses eventos, a gente tem condição de ter contato com os assuntos que são os assuntos mais efervescentes do momento, tanto do varejo como do franchise global. Nós também tivemos o cuidado de trazer os grandes franqueadores. Tem muita gente boa nesse país, tem muita gente boa no franchise brasileiro. Então, a boa notícia é essa. Ao trazer os maiores e os melhores franqueadores brasileiros para dentro do Congresso, nós estamos também trazendo o que tem de melhor de boas práticas no mundo. E tomamos também o cuidado que, mesmo a gente falando nessa coisa mais do estratégico, mas são conteúdos totalmente aplicáveis nas redes de imediato. Então, quem está aqui nesse um dia e meio pode, certamente, chegar segunda-feira ao retornar para a sua empresa franqueadora e colocar boa parte do que nós discutimos aqui em prática. O brasileiro, infelizmente, ele tem uma certa aversão ainda a planos de longo prazo, a planejamento estratégico. Ele é muito imediatista, ele trabalha muito bem o lado mais emocional da marca e, às vezes, esquece de trabalhar um pouco o lado da razão, o lado dos QPIs de produtividade. Então, esse país, o varejo e o franchise, se tem uma carência ainda que precisa muito ser trabalhado, é esse lado de produtividade. Nós temos que fazer mais com o mesmo número de unidades. Não é só a expansão que traz bons resultados. A gente já tem um número de unidades franqueadas no Brasil extremamente alto. Essas unidades têm que produzir mais. Quais são os resultados que esse congresso está trazendo? Olha, primeiro, a gente teve... Eu tenho a felicidade de falar que, apesar de ser o primeiro congresso, nós estamos com quase 500 participantes. Então, para nós, é um motivo de orgulho, de felicidade e, por outro lado, de grande responsabilidade de esse, que está sendo o primeiro, já é um evento de grande sucesso. Eu já estou hoje, já começando a pensar em como a gente vai ter que alinhar para que o segundo seja ainda melhor do que este.